Fala aí rapaziada, beleza? Voltamos então aqui no Firecry 5 e no penúltimo episódio, né? Eu parei aqui quando eu enfrentei o Jacob e fui achado pelos Whitetails, eles me trouxeram pra esse bunker Só que eu queria continuar lá na Fate, né? Que foi o penúltimo vídeo que eu tinha gravado meio que errado e não podia postar até a data do lançamento, né? Que provavelmente é o vídeo anterior que vocês viram Eu não posso sair daqui, velho Não sei, porque eu acho que eu tenho que falar com esse maluco Por isso que eu vou começar daqui o vídeo, né? Mas, vamos ver O Dante falou muito bem Olha, vamos ao que interessa Reconheço um bom soldado quando vejo um Somos corpos sangrando aqui Isso é fato Desse jeito, não sei se vamos conseguir resistir mais do que uma semana São tempos no mínimo desesperadores Eu quero conquistar mais umas bases Então eu enviei alguns Whitetails pra sabotar o centro de visitação A seita tá usando ele de depósito pra bênção Mas nossos colegas caíram numa armadilha Eles foram feitos de reféns e agora estamos contra o relógio Se eu enviar outro grupo lá, corremos o risco de perder tudo Mas você, você é uma coisa que a seita não esperaria Você é a única pessoa aqui que pode resolver isso, a gente A única que eu confio pra fazer isso Eu conto com você Você vai ter que agir com descrição Se aceita perceber sua presença, pode matar nossos colegas Tem um arco na mesa se precisar Traz eles de volta, gente Boa sorte Só que agora não vai rolar não, véi Beleza? Vamos ver se agora o jogo deixa... Ah, já abriu outra ali, cara Não, mano, não quero falar com vocês, mano Ah, agora abriu Pô, os caras me trancaram aqui Estava sendo obrigado a falar com esse maluco aí Tá louco, tio Bom, mas o objetivo hoje vai começar libertando essa mina aqui Que possivelmente vai poder chamar helicóptero pra gente Então vamos ver Agora sim, já pra data de lançamento Já tá tudo liberado Esse aqui provavelmente é o segundo vídeo já do dia 27, né? Pretendo postar Ainda não chegou a data de lançamento Mas já vou já adiantando, né? Então muito obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando a série do Far Cry 5, galera Muito tops da balada Beleza? Não aguento o que fazem com os prisioneiros deles Me faz querer vomitar Agente? Como estão as coisas? Perdemos algumas patrulhas nos últimos dias Walker, lembra dele? O cara gago Bom, ele sumiu Só se cuida por aí Não podemos nos dar o luxo de perder você também Tá, beleza Belezinha, então, galera Ah, tem um caminhãozão aqui Cabuloso, cara Deixa eu só colocar aqui a marcação, né? Pra gente vir pra cá Aqui é o quê? Parece trabecão Mas beleza, galera Vamos lá A Jazz tá aqui já com a gente também Entra aí no caminhão, minha filha Vamos lá, então Piloto automático Ixi, rapaz Tomara que eu não atropele ninguém Eita Ai, velho Meu Deus Não dá pra fazer nada aqui, cara Tem alguma coisa travando aqui Nossa, desculpa Sai então, filho Vai Vai Porra, velho Nossa, o que eu fiz, mano? Eu tô quebrando tudo aqui, galera Nunca consegui sair com esse caminhão Deixa eu ver se ela consegue tirar a gente daqui Pera aí Vou entrar aqui, ó Ih, rapaz Nossa, que foto que ela deu, hein? Ó, piloto automático ligado Vamos lá Vamos ver Vamos ver como que ela vai fazer Ó, ligou Vai Ela vai sair arregaçando tudo aqui, cara Ih, rapaz Bugou, né? Não consegue, né? Não consegue, né? E aí? Vamos sair ou não? É, acho que ficou meio impossível, galera Putz, ela não consegue também, cara Ah, também, velho Olha como ficou o caminhão Ih Tá, vamos pegar isso aqui, ó Tem até metralhadora, velho Vou montar daqui, cara Eita, ela vai Não, vamos sair sim, galera Olha que da hora, velho Mano, onde você vai, cara? Não, aí também tá atirando, né? Ih, 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 ih Pra que, velho? Tá, vamos lá, galera Agora dá pra ir montado aqui de boa, velho Foi divertido, moça Deu, hein? O caminhão é deles? Tem que explodir, ó Toma chumbo, seus trouxos Vai, segue reto aí Mano, ela tá muito nas drogas, velho Pode ir embora, filho Pode ir embora Vai que eu meto chumbo nesses otários Poxa, abandonou o bagulho Otário Opa Tem que ter que libertado de refém, né? Não, tipo, matar eles, né? Ih, rapaz Ih, rapaz Vai na frente Já era, já Vai explodir Meio Acho que não tinha ninguém, né? Caraca, tio Oxi Vem com uma caixinha aqui Vou pegar, então Valeu Manda de bênção Tá, vai Vambora Consegui o caminho aí É, tava marcado já o caminho Ah, meio que já chegamos, né? Ah, cadê? Olha só Tá, vamos lá, tia Bastante frecha Por que armas prontas? Ih, tá O bicho tá pegando lá Ah, é verdade Eles tão defendendo o local, né? Ó, bem que podia ter uma sniper aqui, né, mano? Nossa, velho Tá bem vigiado aqui, hein, cara Vem meninos avistados Vixi Isso é treta, hein? Eita Tô tuando, tá Caralho Eita Tá, tem um cara lá Com a defesa meio alta, né, pessoal? Então eu vou Por aqui Na hora que aquela mina vai ver Eu ia matar aquela lá já logo em seguida pra ela não ver Eu acho que nem vai precisar Eu não posso deixar eles, é... Dispararem o enorme, né, cara? Senão Clica pra mim Eita Caralho, velho Quase, hein? Acham que podem me prender e roubar minha marina? Isso não tá nem certo de acabar Tem dois bagulho de alarme aqui Pode dar aquele barquinho Se eu matar aquele cara lá Eles vão ver, né? Ih Acho que a mulher tá ali, né, pelo jeito Eita Tá rolando uma treta ali Bom, tinha como aqueles caras perder, né, pro maluco Pega aquele lá Muito bom A gente vai ter que matar aqueles lá Do barco Tadinha Ela tá presa aqui Nossa, demora pra desativar o alarme Melhor atirar Uma flecha Será que é uma flecha quebra aqui? Pode desativar aquele alarme Pra ser os caras do barco ver, né Será que ela consegue, velho? Ah, estão chegando aí, ó Vai Aê, pronto Bem mais fácil, né? Não detectado Olha aí Aí ela foi liberta, galera Eu admiro Eu não acabei de desistir Vai se levar Vai Baita serviço Libertando a Marina Adelaide Drebman Tem personalidade forte Mas ela tem meios De travar a guerra Contra o portão do Éden Sozinha É justamente o tipo de pessoa Que precisamos Vem aqui, beleza Preciso da sua ajuda Adelaide Drebman Encantada em conhecer você Agradeço por ajudar A recuperar minha Marina Mas estou com um problema, meu anjo Aqueles Edenetes de merda Roubaram meu helicóptero Tulipa É o helicóptero mais rápido Em todo esse lado de Montana E nem a pau Vou deixar aqueles filhos da puta Roubarem de mim Ficou pra mim no divórcio De maneira justa Aquele pau mole Que roubou meu helicóptero Pintou naquele tom De maionese horroroso Dos Edenetes Então só vai dar pra encontrar Identificando o piloto Deve ser fácil achá-lo Os outros helicópteros da área São todos pilotados por mulheres A gente costumava voar juntas Nos finais de semana Mas nossa amizade Foi pro brejo Quando aquelas vadias Entraram pro portão do Éden Então não ligo Se você Acidentalmente Meter bala Naquelas traíras Que tal meu anjo Você me ajuda E eu e a Tulipa Ficamos inteiramente A sua disposição Bom galerinha Vamos pegar essa missão A toa de observação Cabana de caça Caraca É um rolê Tanto Pra gente fazer Pra liberar Liberar o helicóptero Mas Cara Precisamos Só duas flechinhas Faltou E Bom Beleza Pior que não tem Nenhum helicópterozinho Aqui né Deixa eu ver Aquele do diamante Quer dizer Do diamante É que tem um diamante Ali mas enfim Geralmente é pra pegar Algum estoque Com tesouros né A seita se estabeleceu Na caverna Oivante Eles estão Capturando lobos E preparando eles Pra serem juízes Tem que ter Bom equipamento Pra isso Acho que temos Que ir lá Invadir Beleza Relaxa Que depois é nóis Olha que esse povo Aqui cara Como que eu chamo eles Pra me ajudar Mano Selecionar Ah tá Tem que colocar Pra chamar aqui Eu tenho que Depois liberar Mais um aqui Cara Pra chamar mais um de esquadrão Ia ser legal Dá pra andar com dois Então assim que possível Eu vou Vou pôr isso aí Véi Ó Vou pegar esse carrinho Tops aqui né Cara Você que vai dirigir Deixa eu só pôr Local aqui galera Pra gente ir Então Primeiro Acho que mais perto Tem esse aqui Tem esse aqui Acho que o mais perto É aquele ali Ah tem um helicóptero Aqui ó Então eu vou nesse lugar Quer dizer Tem uma marca de helicóptero Não sei se vou poder Pedir um ali né Se tiver algum Estacionado ali É esquema Mas se não tiver Ferrou Vamos lá Pedir pra ela me levar Até lá Mano É Uber Tem aquele ali Que tem refém atrás Mas Vamos embora Avançando Nossa Mó da hora Esse carro Véi Vamos lá Jazz Jazz é muito top Véi Adoro esse barulho Eita Quase bateu Eu tenho retrovisor Né cara Oh guys Não consigo mirar pro outro lado Ah que dá assim Caraca que chato Esse maluco Véi Os maluco Conseguiram fechar A Jazz Nossa O que a Jazz Tá fazendo Véi Na moral O que você tá fazendo Filha Se tiver uma mulher No manche Mata ela E vai achar minha tulipa Caraca Tô muito Fudido aqui É que a gente chegou Chegando aqui também Né no local Véi Nem tinha visto Que já tava chegando No local Meu Deus do céu Véi Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Deus Tomei muito tiro Véi Cadê a Jazz Véi Jazz Valeu Valeu Brota Caraca Véi Muito tiro Caraca 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 Garota Me pegou Caraca 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 Véi Oi meu bem, não esquece Você tá procurando a minha tulipa E tem um incompetente atrás do manche Vai lá amor Bom, o esquema aqui Opa Bom que a gente Eita Já tá com o pirocóptor aqui né cara Já dá pra Já se matar com ele É bem bom Eita Eu vi fanáticos Arrastando uma mulher que esperneava e gritava Pra dentro de uma capela naquele convento fudido Quando voltaram Ela era um dos anjos Muda feito um túmulo Beleza Bom, depois a gente vê isso aí também né galera Agora dá pra gente ir de pirocóptor aqui ó Do ZDNet Loco Vamos lá Bom Acho que eu vou nesse que é mais alto aqui primeiro Bora lá Ela vai atrás Vai atrás ó Esperta Vou descer o helicóptero aqui ó Já tem outro ali É que a gente usa lá mesmo Eita Eita Caraca Que recepção hein Mão longe já me viu Mão rápido Também né Cheguei com o helicóptero Geralmente eles não ligam muito pra isso né Ah tá Sem tá carregada né Que beleza A vida não vai voltar não véi Toma Tá agora tem a vantagem de tá mais alto Só que Né Dá pra vantagem ó Meu Deus Toma chumbo Toma chumbo Tá acabando minha munição Tá bom Relaxa Matei a traíra aqui Mas Ainda não era o certo né Tá Tem mais munição véi Tem sorte de ter me pegado É mesmo Tem munição galera Não fica me dando óleo de bênção aí Tá Belezinha galera Então agora Vamos pro pirocóptero louco aqui Vazar daqui E Pro próximo objetivo então Ah Bagou de Wingsuit Ainda não tem Então né Não dá pra usar Ixi Maria Tá vambora Jess Fique de olho na estrada Eu faço o resto Os preparadores Os preparadores daqui Estão por fora Minha avó Teria o que ensinar Pra eles Tá Belezinha galera Tá tranquilo Por enquanto Até os amigáveis Nossa Dá um rolezinho Cara Brincadeira de criança Tá galerinha Estamos quase chegando Já no local Aqui Nossa Que local da hora Desceu então O pirocóptero louco Onde pode Largar aqui E já E de paraquedas Como era que tem Um helicóptero lá Se seguir o esquema Ai ai Mas paraquedas Lembram um bagulho Num joguinho aí Um tal de Away out Lembram uma paradinha Engraçada Que aconteceu Mas enfim Vamos lá galerinha Acho que vou fechar Aqui eu vou descer mais rápido Ixi Olha o pirocóptero Alô Hamilton Caralho Beleza galera Vamos lá mano Silêncio da noite agora Mesmo não estando a noite Mas vamos lá Localize Ué Acho que é aquele Acho que é aquele Tá Tá pousando ali Eita Quase morri agora Beleza Tá pousando já Pô Mal rolê Até lá Vagabundo Eu tenho que só Uns laser Passando aí Tem que ver Vai pousar logo No lugar mais Cabuloso Pousou né Nossa Mal rolê Se eu soubesse Que já tinha que ir ali Só que tinha que chegar Naquele ponto De verificação Não tem jeito É Falou pra eu localizar O helicóptero Deu a partir Do local de vigia Mano Só pode ser aquele Né Ah então Com calma e silêncio Andando Muito fácil Dá pra trampar pra mim Você mereceu Andando Calma Nada pra mandar ela ir pra alguns lugares Prontinho Eita Aquele ali Tá Tá Reposicionando Não vão nem saber de onde veio Boa Dorme bem filho da puta Será que ela pilota Véi Vamo tia Vamo 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 Meu bem Assim que você terminar Traz minha tulipa pra cá E se vir alguma coisa Que não gostar No caminho de volta Fica à vontade Pra acionar as armas montadas Da tulipa Aquelas belezinhas Fazem mais estrago Que touro bravo Caraca Que da hora Tem metralhadora Peraí que o bagulho Agora vai ser meio tenso Vamo Vamo Bora Tem um life aqui Uma barrinha de life Do helicóptero Cara Caraca Top hein Aqui a gente vai poder pedir direto Isso aqui Que boinha Porra O Jazz não tá aqui Véi Mas acho que ela dá um jeito De voltar pra casa Opa Eita Eita Priula Véi Arregaço O bagulho Tá Nossa Nossa Que arregaço Dá pra trocar os tipos de tiro Como será que troca Vai otário Eu não sei se dá pra trocar Tô apertando tudo Quanto é botão aqui Menos o X Claro Ah tá O LB aqui Acho que faltou Eita Tá priula Não sei o que aconteceu aqui Não Já que era flare 1.000 para reabastecer toda a munição Vou reabastecer aqui Apesar de ser caro pra carai Mas não vi cara Como que é o tiro Véi Pra onde que vai Só cai aqui Já era Tem uma barrinha Vai descendo ali Véi Recarrega Aqueles malditos da seita Voltaram que nem cobreiro Espero que seja perto da minha tulipa Porque precisamos de ajuda Meu bem Carai Esses caras estão lá Ah Pousar Pô Achei que ia ter que meter bala Vou tacar isso aqui Vou tacar esse caro aqui embaixo Não sei cara Será que é só flare Mano Ah carai Achei errado Sai eu daqui agora Entra você Carrega Demônio Ela explodiu o carro ali Mas tá difícil Ó o cachorro pegando ali Véi Caraca Véi Que foda O impacto Quando dá no carro ali Nossa Arregaço que o bagulho faz no carro Eita preula Passou um miso aqui Véi Melhor é descer Dizem que deu ruim Tá Trouxe a bagaça Aí tia Nessa caixa Que eu não posso falar com ela Porque né Tamo meio que numa treta Nervosa aqui Deixa eu ajudar o pessoal É só que eu não sei onde eles estão Deve até ir Tudo pra vala Caralho De onde tá vindo Essa desgraça Eu não consigo falar com ela Não sei onde tá os caras Mano Que porra é essa Acho que é morteiro Lá de cima Véi Ou é eles que tão tacando aqui O pessoal da base Porra mano Pior que eu não sei onde tá os malucos Eu acho que é o povo daqui Eles tão querendo pegar aquele maluco Eu acho Será que ela consegue matar aquele cara lá na PQP Dá um chilar pra ver Sei lá É Não Esse morteiro aí galera Não São sim Véi Porra Me assustou pra caramba Esse morteiro aí Tia Deixa eu Deixa eu usar Essa bagaça aí Vai Ai daí Caraca mano Bugou a missão Caraca Porque eu não consigo falar com a tia Não consegue matar os outros Caramba Dá pra você Sai daí É que tem aquele cara vivo mano Vou ter que pegar o helicóptero E vou lá Não Não dá pra eu pegar o helicóptero Beleza Opa Apareceu Ah Um conflito aí Então Foda isso A Jess subiu lá Véi Ah Isso que ia me esperar A Jess matar o cara De alguma forma até Meu Deus Cara Que merda até Só vai parar o conflito Se você matar aquele Se não Opa Opa Meu Deus Olha ele pra Puta tá de brincadeira nem mil olha isso galera por favor ver por que essas coisas acontecem comigo cara eu tinha completado a missão já tinha completado já tinha completado ah mas acho que deu certo esse pai mano acho que foi bom ah voltou aqui eita duplicou tá ligado duplicou o helicóptero gostaram né ela está pegando em alguma coisa aí mas é nóis ah não vem vai daqui seus demônios nossa ela queimou o maluco dentro do helicóptero essa mina é foda em ai caralho não não sai pirocoptero não faz caramba não para de ter conflito velho droga agora vai começar a perseguição sem fim da jazz né ai meu jesus cristinho justo quando a gente tomou a marina de volta não suporto esses baba ovo dos cides minha santa mãezinha você chegou bem a tempo de toda a diversão e ainda trouxe minha tulipa de volta inteirinha bom sempre honro minha palavra então se quiser uma piloto que pode capar um esquilo a 50 pés de altitude sou a garota pra você me chame qualquer hora menos perto do pôr do sol usando faz yoga nessa hora eu adoro assistir nada melhor que ver aquela bundinha na postura do cachorro olhando pra baixo enfim obrigada de novo anjo te devo uma aí galera conseguimos concluir agora pô se a gente colocá-la na equipe então da paixão pirocoptero fornece apoio aéreo e entrega um helicóptero lá mas bom ele já tem um helicóptero aqui então acho que tá de boa né e dá pra eu pedir um helicóptero aqui agora esse pelo menos esse aí né peraí tio já completei vamos ver o tipo de helicóptero que tem aqui rapaz olha esse velho caramba 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 torbina isso aqui ah o tulipa né ajude chander na marina para desbloquear esse helicóptero pô tem que ajudar ainda mas gente sacanagem meu sacanagem meu vou vender uns spoilers aqui para um kit médicozinho é então agora sim a gente pode chamar ela para quando precisar de um pirocoptero louco né galera mas bom por enquanto é isso galera voltamos aí na próxima missão então deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer na região da faith cadê aqui a gente liberou tem esse maluco aqui para a gente liberar então galera ele vai ser o próximo então beleza então é isso galera valeu o que a gente pode fazer